E Deus, os carros tão aqui, os carros tão aqui! Os carros tão aí? Mentira, sério? Meu Deus, é verdade! Olha só os carros! E depois da última atualização, o Fortnite acabou escondendo muitos segredos. Segredos como, por exemplo, os carros do Fortnite. Hoje, não existe mais nenhum carro dentro do jogo. Mas você sabe o porquê disso? Você sabe o porquê que o Fortnite simplesmente removeu todos os carros? E não apenas removeu, mas acabou colocando novos arquivos dentro do jogo de novos veículos. Sim, você já vai entender tudo isso, porque hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os carros, as especificações de cada um deles, e como que você consegue encontrar os carros primeiro que todo mundo. Porque sim, os carros já estão no jogo! E dá só uma olhada agora aqui em como que tá o Parque Agradável. Primeiro, o Parque Agradável voltou completamente como ele era antes. E não apenas isso, mas vocês lembram que tinham muitos carros por aqui? E dessa vez, não existe mais nenhum carro. E não apenas aqui, mas em todo o mapa do Fortnite, não existe mais nenhum carro. Isso é o que todo mundo pensava, porque eu, o Theo, o... Vai, Jig? Eu, aqui também. Os heróis! Encontramos todos os carros do Fortnite, mais uma vez. E sim, eles estão no jogo, inclusive, você vai conseguir dirigir. E se você gosta de teoria de Fortnite, vazamento! E quer saber das principais novidades do Fortnite? Já aperta muito no like nesse vídeo, se inscreve no canal, e comenta aqui embaixo carros Fortnite. E muito obrigado mesmo você que já deixou o like, porque é o seu like que motiva a gente a estar trazendo conteúdo cada vez mais legal. E muito obrigado também você que utiliza o código intenso. E todo dia eu seleciono várias pessoas diferentes que são inscritas aqui no canal intenso pra estar ganhando mais skin. E tudo que você precisa fazer é comentar o seu like do Fortnite e a plataforma que você joga. E quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar. Então já corre e comenta bastante, porque o Fortnite tem limite de lista de amizade. E quando lotar sua lista de amizade, infelizmente, eu não posso mais adicionar ninguém. E se você quiser ter muito mais chances de me adicionar no Fortnite e poder jogar junto comigo, é só você utilizar o código intenso e me mandar uma foto que você utiliza o código intenso lá no Instagram, que é arroba o Leonardo Beck, é esse daqui de baixo, ó. Me manda uma foto lá, posta nos seus stories, me marca, que eu vou estar repostando e eu posso te adicionar também. E heróis, olha só o que aconteceu em Parque Agradável. Primeiro, depois do evento ao vivo, esse local aqui, ele tinha sofrido muitas modificações e isso não é o que está acontecendo agora. Quando esse local, ele foi remodelado e voltou ao normal, igualzinho ele estava lá no capítulo 1. Mas por que o Fortnite voltaria com isso? E o que teria a ver com os carros do Fortnite? Eu já vou te explicar. Primeiro de tudo, você sabe que esse local aqui, ele era dominado pelo nosso Weet Insurance, que era uma seguradora que estava protegendo todas as casas e é o que fez esse local ele voltar a ser o que ele é hoje agora. Porém, depois da última atualização, uma parte desse local foi completamente modificado. E essa parte é exatamente aqui. Vem comigo, heróis, vem comigo, heróis. Olha só esse posto de gasolina aqui. Se você olhar bem, esse posto de gasolina, ele não era assim, e sim completamente diferente. E agora, o Fortnite modificou todos os postos de gasolina espalhados pelo mapa inteiro do Fortnite. não existe mais nenhum posto igual eram antigamente. Só existe agora esse posto de gasolina. E se você olhar bem, ele é diferente. E não apenas diferente, mas olha isso. Ele tem The Sale e Gallons. Traduzindo resumidamente, é o valor e o número de galão, o número de litros que você está pegando. Será que a gente vai ter que comprar gasolina dentro do jogo? E será que comprar gasolina não seria com dinheiro de verdade? Ou com V-Bucks? Ou então teria uma verdadeira moeda só para as gasolinas dentro do Fortnite que você conseguiria pegar? Você acha que seria justo o Fortnite cobrar V-Bucks para você recarregar o seu carro no Fortnite? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários que vai ser muito importante para a gente poder saber o que você acha. E olha só isso aqui também. Cara, o outro posto de gasolina, ele não era nem um pouco parecido com esse. Até porque esse daqui está perfeito para a gente poder pegar essa mangueira daqui e recarregar o nosso carro. E uma coisa divertida, hotel. Ah, é! Tomei dano, tomei dano, tomei dano! E a teoria de que você vai ter que pagar de alguma forma para poder pegar gasolina está exatamente aqui dentro desse posto. Mas dá só uma olhada aqui que esse posto aqui não é igual àquele outro lá de parque agradável. Porém, ele é muito parecido e tem as mesmas bombas de gasolina. Peraí, ô Intenso, olha só uma coisa aqui que você não tinha percebido. O quê? Esse posto aqui tem um cartaz de 24 horas. Será que vai ter só alguns postos que vão funcionar direto? Imagina se você está de noite e aí o seu posto não funciona de noite. Ô Intenso, tem outra coisa também. Você lembra que tinha aquelas máquinas de venda que a gente pegava as armas com material? Será que a gente vai abastecer os carros com material também? Seria muito épico se isso acontecesse. Mas dá só uma olhada aqui dentro a teoria de que a gente poderia sim pagar de alguma forma está exatamente aqui porque a gente tem um cartaz eletrônico. Peraí, Intenso, fica parado. Quem é esse cara aqui? Que cara? Não tem nada aí. Intenso, aqui é Intenso. Você está doido, não tem nada aqui não, bobo. E exatamente nesse local daqui a gente tem o maior segredo da última atualização. Uma nova nave espacial chegou no mapa do Fortnite e você consegue ver com seus próprios olhos vindo exatamente aqui, exatamente nessa localização. E se você olhar bem até mesmo no seu mapa, você consegue ver que ele está mais clarinho aqui. Será que isso tem alguma coisa a ver? com o time Espectro ou com o time Sombra? E qual o seu lado? Espectro ou Sombra? Escreve nos comentários e dá essa olhada na própria nave espacial. Olha isso! Olha só essa nave espacial aqui. Intenso, olha aqui, mano. Tem uma parte dela ali atrás da montanha. Calma aí, deixa eu ver ela de mais perto. Cadê? Ué, o que é uma montanha queimada aqui? Tem o quê? Montanha queimada. Eu falei pra você. Está bem aí, ó. Sinalizei pra você, você viu? Eita! Olha só isso! O que seria isso daqui? Ah, seu material. Vamos ver de mais perto. Constrói aqui, constrói aqui. Pula, três, dois, um, pula. Olha só isso! Meu amigo, cara, isso aqui parece muito aquele fio, aquele negócio da autoridade, quer dizer, da agência no final do Fortnite, temporada 3. Intenso. Eu acho que isso aí é um dos propulsores da nave. Eita! Claudinho tá olhando lá dentro, ó. Ah, beleza. Mas por que os propulsores da nave não tem física? É, não sei. Tá, pode acertar. Parece que isso aqui vai ser alguma coisa diferente de um propulsor simples, Theo. Quê? alguém dentro da nave? Se esse vídeo aqui chegar em 40 mil likes, eu posso ir junto com o Dieguinho e com o Theo exatamente ali embaixo. E claro, usando aquele nosso famoso bug de entrar debaixo do mapa e conseguir ver tudo que tá espalhado em segredo que o Fortnite não quer que você saiba. E não apenas ali naquela nave, mas também a gente vai entrar debaixo da autoridade. E isso vai ser exclusivo e inédito aqui no canal Intenso. Então já se inscreve no canal, aperta no like e manda esse vídeo daqui pra três amigos diferentes. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook. Peraí, eu já tinha visto esse negócio aqui antes. Lá na comunidade do Sparkle. Verdade. Você lembra quem mandou pra você aí dentro? Quem mandou lá foi inclusive o próprio Dieguinho. Dieguinho pegou esse negócio aqui e ele mandou lá na comunidade do Sparkle e na comunidade do Sparkle onde tem as maiores novidades. E até mesmo memes do Fortnite muito engraçados pra você rir bastante. E o link da comunidade, dessas duas comunidades tá aqui na descrição. Corre lá pra você seguir pra você ficar por dentro de tudo, primeiro que todo mundo. E exatamente aqui dentro dessa casa, exatamente nessa localização aqui, a gente consegue ver o próprio tanque de combustível que você consegue levar dentro do seu inventário. E basta vir aqui nessa casa, quebrar aqui e dar só uma olhada no próprio tanque de gasolina aqui, cara. Olha isso. A gente vai... Para de quebrar, para de quebrar. Aqui, tô mostrando outro. Que susto. A gente tem aqui um outro tanque de gasolina também. E isso daqui vai ser um item que a gente vai conseguir levantar e levar dentro do nosso inventário. Exatamente igual quando a gente tem com vira-vira. Só que imagina um vira-vira aonde você consegue recarregar ele. Como assim recarregar, intenso? É só você pegar esse galão e vai ali no ponte de gasolina e pronto. Ele já tá recarregado. Mas depois eu vou botar no carro. Aí você bota no carro, ué. Mas depois eu vou botar no tanque de gasolina. Aí depois você recarrega. Mas... Mas... E exatamente aqui em cima a gente consegue descobrir cadê os carros do Fortnite. Porque sim, o Fortnite ele escondeu todos os carros. E não apenas por isso. Você já vai entender porque olha só isso daqui. Olha onde estão os carros do Fortnite. E olha como que eles estão também. Olha isso, Théo. Olha isso, Dieguinho. Ele é novo e ele vai ser o pilotável. Porém, ele tá completamente destruído, enferrujado por causa da água e os outros ali embaixo estão queimados também. E por que que estaria assim, ô, Théo? Eu acho que foi por causa daquela tsunami intenso. Exatamente. E não apenas por isso, Théo. Esse aqui não sumiram porque eles já estão completamente destruídos. Porém, isso daqui pode ter sido até mesmo um bug que o Fortnite acabou deixando sem querer. Olha só quantos carros a gente tem aqui. E não apenas isso. O Fortnite acabou removendo todos os carros por um simples motivo. O motivo de eles iam ser lançados agora nessa última atualização. Porém, por algum bug alguma coisa que deu errado eles foram obrigados a remover esses carros e a não liberar. E como iam ter muitos carros podendo ser utilizados, eles acharam melhor remover todos os carros do jogo. Fazendo assim com que ninguém conseguisse pilotar nenhum carro. Porém, esses carros podem estar aparecendo no Fortnite muito em breve e inclusive nessa quinta-feira na próxima atualização que tiver dentro do Fortnite. Porque os arquivos do jogo já mostram que os carros estão disponíveis. Porém, os carros ainda não estão dentro do Battle Royale pra todo mundo poder dirigir. Só que ainda existe uma segunda teoria e essa é muito mais forte. Que teoria, Théo? a teoria de que teriam muitos carros porém, muitos carros que não fossem pilotáveis. E por conta disso, o Fortnite acabou removendo todos os carros pra liberar apenas os carros que vão ser pilotáveis muito em breve. E esse muito em breve vai ser de novo nessa quinta-feira muito provavelmente. E pra você conseguir pilotar os carros é muito simples, muito fácil. Tudo que você vai precisar fazer é ir até algum local que tenha um carro disponível, principalmente perto desses postos de gasolina onde já vai ter um carro completamente com tanque cheio pra você utilizar. Entrar nesse carro e pronto. E quando você quiser recarregar ou você vai ter que utilizar material ou então estava surgindo uma teoria de que você teria que pagar V-Bucks pra poder utilizar o carro. E isso, com certeza, o Fortnite não faria. Mas imagina só, se ele fizesse isso, seria muito injusto porque não tem V-Bucks. E o que você acha sobre isso? Você concorda que deveria ser pago com V-Bucks o carro no Fortnite? Eu sinceramente ficaria muito chateado se fosse com V-Bucks. E vocês? E fosse personalizar seria muito incrível e seria muito incrível se tivesse envelopamento pra cada parte do carro. Imagina só, um envelope aqui pra essa parte daqui, um outro envelope pra essa parte daqui e um outro envelope pra essa parte daqui. Ai, para! E uma outra coisa que quase ninguém percebeu é que esse carro daqui ele tá literalmente em cima de um caminhão e essa parte daqui é literalmente a mesma parte que um caminhão vai conseguir levar outros veículos. Como você pode ver aqui, ele já tá levando um veículo aqui em cima e se a gente empurrar um pouquinho mais o carro pra trás dá pra levar até mesmo dois veículos em cima desse caminhão. E não apenas isso, mas lá no capítulo 1 a gente tinha um caminhão que levava até mesmo seis carros dentro dele. Só que depois de vários eventos ao vivo aquele caminhão acabou se transformando num Transformer. Sim, isso realmente aconteceu e esse Transformer ele tá dentro do Fortnite. E não é simplesmente um Transformer mas sim o próprio robô gigante. Se você não tá entendendo nada existe um robô escondido debaixo da água lá perto de Chaminé chamuscante. E esse robô ele faz referência com o robô do evento ao vivo e não apenas esse robô mas também o Katos. O Katos? Sim. E como você sabe a batalha entre Espectro e Sombra não acabou. E qual o seu lado? Espectro ou Sombra? Escreve nos comentários. Aperta no like e se inscreve no canal e comenta aqui embaixo carros Fortnite pra você ver que você escreveu até aqui e já chama dois amigos diferentes pra conhecer o canal inteiro porque a gente voltou com os vídeos todos os dias e você se inscrevendo e deixando um like no canal você vai estar sendo o primeiro é ser notificado sempre quando um vídeo novo sair. E muito obrigado a você que utiliza o código intenso porque sem você nada seria possível. Muito obrigado mesmo você que tá utilizando o código intenso agora. E se você ainda não utiliza corre na loja direita pra utilizar o código intenso que é muito fácil e gratuito e você ajuda o canal demais a continuar trazendo conteúdo cada vez mais legal. E já continua fazendo maratona canal intenso que tem esse vídeo aqui que é disponível pra todo mundo e tem esse outro vídeo aqui que é apenas pra membros. Sim, toda semana tem dois vídeos exclusivos apenas pra membros. Se você quiser ver é só clicar no botãozinho de virar membro e pronto se você conseguir ver todos esses vídeos. Tamo junto é nóis intenso aqui e até o próximo vídeo. Valeu, abraço e tchau!